Galera, calma, 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 calma Eu tô ficando indignado de verdade Eu vou começar a gritar aqui Começar a berrar, vou começar a berrar, cara Nós fica ali no cantinho, aqui Vem pra cá, João, desgraçado Bate lá, João, vai lá, bate Bate todo mundo, João, isso, João Ai, João, que tudo, João Que tudo, João, você é tudo, João Olha como o João bate, ele é um batedor demais Ele sabe bater o mundo Rapaziada, seguinte Tô aqui nesse joguinho aqui, cara De celular, tá bom Vamos dar uma olhada aqui, vou botar o nick, ó Vou botar é... Federico Gamer Que tal? Toma, filho Ah, não dá, calma aí, tem que ser menos de 10 Então vai ser Federico Gamer Federico Gamer Não acredito que não dá aí, não Vou colocar João, pronto Aí, ó, toma, ó o João Tá, esse aqui é um jogo que tá sendo patrocinado pelo Catapult Aqui é eu na direita Galera, esse jogo é constantemente atualizado Então se você estiver interessado Baixe o jogo aí, vai estar na descrição do vídeo Então vamos pro jogo Fase 1, escolhi a fase, galera Eu tava escolhendo a fase Eu ando? Eu ando, filho, toma Calma, quando tá do lado errado Bate, bate, bate Ih, toma, filho Olha eu metendo a porrada Já, já spawna, já Eu vou ficar de 1 aqui, ó Eu vou ficar aqui, vou ficar aqui, calma aí Toma, precisa, precisa não Precisa de torre não Calma aí, passou, velho É isso, é isso, filho É isso o game, galera Ah, eu posso fazer eu Fazer o João aqui, cara Calma aí O João tem que ser, mano Cabelo vermelho, bigodão Cadê? Calma aí É aqui, bigodinho de espada, filho Tá maluco, ó Vai ser nevou Toma Boquinha aberta E o tênis, dá pra botar um tênis? A orelha Ó Toma, filho Eita, esse aqui é o João, filho Ah, eu posso gravitar a espada Uh, eu tenho um pau Pode vir, pode vir Calma aí, vou descer Vou descer o cacete aqui, ó Tenho que deixar aqui, ó Toma O que é aqui? Aí eu fiz cagada, né, galera? Mas tá tudo bem Tudo bem A gente entende Bate naquele Vai bater nele Aí, bateu Ô, pai, muito bom Vou botar mais um aqui Ô Toma, fica aqui no meio, ó Pra bater em todo mundo Batendo em javali O pai é brabo Ah, tá muito fácil Vamos pro próximo Não, vamos pro próximo Vamos só passando isso aqui, cara É, deixa aqui já Aí eu deixo o personagem aqui, ó Só batendo nenhum aqui, ó Só pra... Eita Eita, bicho rápido É os homens bichos, velho Calma, a gente já Vai deixar aqui sem já Dá spawn já Tô nem aí, cara Tô até outro Cabou GG, GG Pai é brabo É isso aí, galera É isso aí Esse é o jogo, mano Você vai ver, filho Mano, é que eu gosto desse tipo de game, tá? Por isso que eu tô recomendando, tá? Aí, toma aqui Cabou Foi Foi, 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 foi Pai é brabo Pai é brabo Pai é brabo Eu quero aumentar pra 100 Mas não vai dar, né? Pronto, acabou GG GG, filho GG, GG Uh Vem cá, ô coelho Nojento Irmão Esse aqui é o jogo Onde você tem que defender Cara, esse aqui Mano, eu tenho problema com esse jogo Com esses jogos assim Porque o tempo passa muito rápido, velho É muito rápido que passa o tempo, mano Não faz sentido O que? Eu já tô gravando, ó Já tô gravando há 10 minutos Não tem como, cara Foi, filho Próximo Aí, aí O cara é muito bom nesses jogos Tipos joguinhos Bota mais um aqui Um aqui também Bota outro aqui pra ficar, né? Pimba e pimba Aí, ó Caraca, não passa não, filho Eu tô aqui Acho que vai passar, cara Opa, opa, opa Aí, foi Pai é brabo Pai é brabo Melhor, melhor Melhor tal é defesa do mundo Já Ó, tem mais uma Ó, calma aí Vou botar esse aqui Descagada, galera Não acredito De novo Tô errando Tô errando Melhor pro player do mundo Tô errando Ou não Ou não Deixa o bonequinho ali parado Ó, toma Mata, mata Aí Aí, foi Foi, acabou É isso É isso Preciso fazer mais nada aqui Meu Deus O javali gordo Ah, não O javali gordo é um desgraçado Calma, galera Vou ter que refazer isso aqui Cara, eu quero passar Tudo sério Tudo três Porque, né? Cara, o javali gordo é uma desgraça, velho Dá start A gente fica aqui, ó Dá start Quer atacar mais rápido, né? Aí, eu já vou deixar aqui Pra pegar o javali gordo Pô, eu acho que vai dar pra botar mais um ainda, hein? Porque aquela hora não... Aí, matou o javali gordo A gente bota mais dois Acabou, acabou, acabou Agora é isso aqui, filho A gente só fica aqui paradinho, ó Metendo a porrada em todo mundo E é isso E agora, né? Deita e chora Não, eles deitam e choram Porque, né? A gente tá ganhando É só ficar aqui, galera Só ficar aqui E o pai é brabo Acabou o jogo É isso É isso, filho Esse aqui é o Torrey War Yours Ó, cenzão Já derupa aqui Já derupa aqui de novo Eu quero ver aquilo ali, cara Isso aqui que eu derupa, mano Ó o javali gordo Passou, passou Caralho, que legal É que eu tenho um problema com o Torrey Defense, mano Eu tenho um problema com os jogos de Torrey Defense, cara Mano, é que eu jogo esses negócios aqui Quando eu não tô fazendo nada Eu tô de boa Tô de boa na minha De boa na lagoa, sabe? E eu fico lá jogando esses joguinhos Aí passa, 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 passa Tá passando, vai passar Esse aqui vai passar Não, 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 não Não, 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 não Ô, o cara é muito bom O cara é... Ô, meu Deus O cara é muito bom, galera Não tem como De verdade Eu sou o rei deles Do jogo Pronto Agora nós vai brincando De andando com o bichinho aqui, ó Nós vai andando com o bichinho Vai Porque eu não tô batendo Bate 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 dos bichos Aí foi Mas não tá indo Cara, galera Eu tenho que montar outra comp Aí aqui a gente bota esse Aí aqui a gente bota Os mais fracos Aqui a gente bota Esse aqui Para os mais fortes E esse aqui a gente bota Para... Vai, bate Mata um Mata um, macho Mata... Aí foi Pronto Eu acho que agora eu passei Por que não tá batendo? Bate Você bate Aí, tá batendo Oh Calma Agora Tem que bater Bate 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 Não, não, não Eu tenho que... Não, galera Eu tenho que fazer isso aqui Fum Vou botar esse aqui aqui Porque ele bate mais de uma vez Ele bate aqui Bate ali Aí aqui Nós bota Esse aqui Tá Foi, foi Tá bom Tá indo Tá indo, meu rei Tá indo Mas ali não bate? Eu não tô entendendo mais agora Ah, mais uma Mais uma Cara, eu não acredito nisso, cara Calma Aqui Bate É aqui Ah, eu tenho que achar esse pot É aqui Eu acho que é aqui É aqui É aqui Ok 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 Eu vou aumentar esse aqui Tá Posso ter feito cargada agora? Porque o outro não mata ali o negócio? Posso Aqui tem uma defesa, cara Porque esse bicho tem uma defesa Galera, calma 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 Eu tô ficando dignado de verdade Eu vou começar a gritar aqui Começar a berrar Vou começar a berrar, cara Nós fica ali no cantinho Aqui Vem pra cá João Desgraçado Bate lá, João Vai lá, bate Bate todo mundo, João Isso, João Ai, João Que tudo, João Que tudo, João Você é tudo, João Olha como o João bate Ele é um batedor demais Ele sabe bater uma Tá, e foi Foi Bateu em todo mundo ali Foi Matou o cara Aí nós temos que upar ele Para upar ele Eu tenho que empacar pra baixo E bater nos bichos aqui Pronto Upou, 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 upou Upou, upou, upou Upou, upou Matou Tá matando todo mundo Ok Ok Eu já vou deixar aqui preparado Pra botar outro desse Não, não dá Não dá pra botar outro desse Tem que ser esse E esse Vai, vai, vai Não é pra tu não Ai, vai, foi Bate em todo mundo 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 Vai Vai Eu tinha que subir Não subi Ah, mano Eu vou ficar triste Cara, até o bagulho Tá atrapalhando aqui, cara Eu quero ganhar Eu sou Não, eu vou ganhar isso aqui Eu vou ganhar Porque eu sou o homem que ganha Eu sou o homem que ganha Calma, eu tô botando errado João Vai, João João Ai, meu vizinho Deve tá achando que eu tô falando com ele Porque o nome dele é João Mas não é tu não, João Vai, eu tenho que ganhar isso aqui, cara Pelo amor de Deus Aí, foi Tá indo, tá indo Tá indo, galera Tá indo Eu já vou batendo naquele javali Ali, vai Foi Opa Eu pei, eu pei Bate nele Aí, boa Aí, aqui a gente bota o outro aqui Vai, bate, bate Botei, botei Tô batendo Tô batendo, tô batendo Nele Tô batendo que nem a pipoquinha Pipoquinha Eu tô batendo que nem a pipoquinha Ai, bota a pipoquinha Bota Bate nele Bate nele Bate nele Caralho Eu passei Mas sem estrela Sem nenhuma estrela Cara, esse jogo é muito bom, galera Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui É isso O vídeo acaba por aqui Tchau 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 Tchau